Tô levando uns suspeitos lá, ó Três suspeitos aí Olha lá, ó, pegaram Mulher do gerente, ó lá, três Vamos botar ele lá atrás Assaltaram a mulher bem aqui perto dos caldeirões, ó Aí, meu povo Assalto no Banco do Brasil Os camaradas já estão aqui no setor Só o sangue de Jesus, ó lá E, ó Sendo revistado agora ali Estão revistando eles lá agora pra ver se tem alguma coisa, né Obrigado, meu povo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau